Pessoal, olha só, eu tenho 140 mil ouro e agora eu tô indeciso em quem que eu vou melhorar. Será que eu melhoro a pirotécnica? Será que eu melhoro a valquíria? Barra pessoal, eu não sei, eu vou melhorar a pirotécnica pessoal, vou melhorar ela, vou melhorar ela. E ela vai ser a minha primeira carta nível 13, nível máximo pessoal, a minha primeira. É a minha primeira, muito legal, pessoal, bato muito feliz porque é a minha primeira carta nível 13 e eu ainda tenho um presente épico pessoal. Uau, exército de esqueletos, muito legal, vamos ver se dá tempo de abrir mais um, vamos abrir mais um baú, vamos abrir mais um baú. E veio uma carta E veio muito